Pelerosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E ontem foi um dia triste para a direita, não porque a esquerda a destruiu, mas porque mais parecia que essa mesma direita queria destruir-se ela própria. O debate que opôs André Ventura e Francisco Rodrigues dos Santos foi insuficiente no puro sentido da palavra. Quando nós votamos para as eleições legislativas, votamos em partidos e não votamos propriamente em pessoas. E o que eu vi no dia de ontem foi um debate exclusivamente focado no ataque pessoal, pura e simplesmente. Com isto não digo que o fator pessoa e indivíduo não seja importante na decisão do momento do voto. É claro que é. Mas, numas eleições legislativas, usar única e exclusivamente o fator de ataque pessoal como forma de legitimação não resulta para legitimar o voto na própria direita. Enquanto alguém que não se enquadra em nada à esquerda daquilo que é o espectro político em Portugal, estava particularmente curioso para perceber como é que iria ser este debate com os dois partidos mais à direita no espectro político parlamentar português. Perceber como é que o CDS tem uma visão tão diferente do Chega a nível da fiscalidade e da aplicabilidade do IRS. Perceber como é que o CDS e o Chega têm diferenças em termos de narrativa tão grandes perante a imigração. E perceber quais são as diferenças entre os dois partidos a nível da aplicabilidade da sua matriz judaico-cristã na sociedade portuguesa. Porque ambos a defendem, mas a aplicabilidade da mesma parece ser bem diferente. O que nós tivemos não foi isso. Foi pura e simplesmente crítica pessoal, racista e xenófobo para ali, mariquinhas para acolá. E eu acho, honestamente, que isso não dignifica aquilo que a direita é, nem aquilo que a direita deverá ser. André Venturi e Chicão, com todos os defeitos que quer um, quer outro, vocês achem que ambos possam ter, é importante percebermos que são duas pessoas com competências intelectuais acima da média. Nós estamos a falar de dois indivíduos, um deles doutorado e licenciado com média 19 em Direito, e outro que em 2018 estava na lista da Forbes para as 30 pessoas com menos de 30 anos mais influentes na área da política e do Direito. Portanto, não são dois Zé Ningães, são duas pessoas que podem ter a sua influência num futuro para Portugal em termos prósperos. Agora, não é com este tipo de conversação e com este tipo de debate, porque, desta forma, só estão a legitimar, infelizmente, a crítica da esquerda e da esquerda mais radical quando diz que na direita somos todos uma cambada de analfabrutos. Bem, sei que a maior parte das pessoas que estão neste canal são de direita, tal como eu, e provavelmente podem não gostar desta crítica, o que eu compreendo perfeitamente. Mas, meus caros amigos, se nós não corrigirmos o que de mal está em nós, nunca vamos conseguir mostrar o bem aos outros. Tão simples quanto isso. Metam um like, subscrevam, partilhem, podem aderir aos pacotes especiais para vídeos e live streams exclusivas por apenas R$ 2,99 por mês. E, meus amigos, cultivem-se e até à próxima.